Fala rapaziada do Partai Kings Gameplay, estamos aqui juntos para continuar com a nossa série incrível de Unchon Down. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, clica no gostei aí para dar aquela ajuda e vamos lá. O demônio era o Josh. Diz que minhas irmãs sentiram um ano atrás. Só que, adivinha? Elas não puderam rir disso, não! Não, não, não! Elas se foram! A Jessica tá morta! O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta! E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess. Ah, Jesus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, meu Deus, Mads! Tem outro carro. 3 horas para Antrimdao. Silêncio! Fique longe! Use esses! Me dá um fora daqui! Agora! O quê? É aliados. Merda! Merda! O cara é aliados. É aliados. O cara... Certo. Certo, Emily, vamos. Certo. Certo. Ai... Nunca ficou com dor no pescoço de olho a peça. Eu estou acostumado. Você está com dor no pescoço? Um pouquinho. Ai, já fiquei indo. Mas não agora. Agora eu estou acostumado. Eu vou descer. Fala sério. Vamos lá por aqui. Descer. Deu horrores para subir naquela hora. Agora vai descer tudo. Tá ai o Matt. É o Matt negão? Sim, o negão. O Matt negão. Até saí. Depois daquela... Que caiu a torre eles não subiram mais. Tá bem. Ele não atira. Ou ele atira. Ele não atirou ali, né? Dá para olhar de novo, né? Dá. Vamos chegar na parte e a gente olha de novo. Daqui. Comandante. Ok. Esse vai ser o caminho. Ai, eu não... O Will! Ah, é o Elton. Ai, caralho. Merda! Ah! Ah! O que é aquilo? Zezé! Salve um indigo! Ah, não! Cuida! Direita! Cuida do Sextailer! Puxa! Não! Puxa! Vamos! Respira! Respira! Meu Deus! Meu Deus! Vai pra caralho! Comecei a sua vida e dependesse disso Parece que ele defende Puxa! Ah, não, não, não! Ah! Ok! Não, não. Não, não! Não, não! Ué! Vou acertei! Ai, eu vou falar sério. Saltar ou permanecer? Ah, super rápido. Ah, caralho! Ah, não! Não! Uhul! Não! Não! A pera! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Ah, não, não, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não! Agora tu pegou o teleférico, Maldito. Que beleza, ai! Ai, foi a perna. Acho que ela deve ter se machucado só um pouquinho. Cara, esse ela ainda consegue ficar em pé. Acho que ela machucou o ombro também. Acho que agora ela deu uma leve quebrada no braço. Né? Pois é. A casa! Ai merda, o que foi agora? Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa ela entrar. Tranca a porta, meu Deus, tranca a porta. Emily, você tá bem? Achei que não ia conseguir. Você tava gritando sem parar. Você tá parecendo um caco. Onde tá o match? Vem, tenta aqui, Delta. Tem algo lá fora. Vocês se separaram? É um monstro, é um monstro. Espera. Confuso, espere, preocupado. Opa. Você tá bem? Eu tô bem, não tô sentindo nada. Só preciso me acalmar. A coisa tava se movendo tão rápido que... Eu tinha quebrar da porra do ombro. Eu tinha que fugir. Tinha alguma coisa, seja lá o que for. Emily, pode relaxar. Eu acho que tava sacaneando. Você não tá me ouvindo. O que aconteceu? Emily, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu tô tentando contar. A gente tava escalando a torre. E ela caiu. A torre inteira simplesmente caiu. Bem nas minas. Oh, oh, oh. Que minas? Tem túneis por toda parte. Por baixo de tudo. Quando a torre caiu, a gente parou lá embaixo. Eu não tô entendendo. A torre caiu? Como ela caiu? Eu tava andando lá nas minas e tava escuro. Eu encontrei uma pilha de coisas. E tinha tudo. Tinha a cabeça da Beth. Espera, o quê? Eu encontrei a cabeça da Beth. Oh, meu Deus. Mas que merda. Tá falando sério? Sim, tô falando sério. Acho que elas caíram lá. Meu Deus do céu. Pior parte é, eu acho que a Hannah não morreu, tipo, na queda. Não imediatamente. O quê? O que quer dizer? Eu não sei. Sinto que ela tava lá embaixo, morrendo de fome por semanas. Enquanto procurávamos por ela aqui em cima. A gente não fazia ideia. Isso é... Terrível. Porra. Ah, escuta. Na torre tinha um rádio e eu consegui contatar alguém. Mas isso foi bem na hora que a torre caiu. Emily! Conseguiu. Ai, Deus, Mike! E o Matt? Estamos tentando descobrir. E tinha esse monstro que tava perseguindo ela. Ela tá toda zoada, pessoal. Emily! Emily! Uou. Quem pode ser? Josh. Jess? Não é a Jess. Desculpa, cara, mas... Quem é? Eu não sei. É melhor conferir. Eu tô contigo. Eu cuido da porta. Ok. Vou abrir a porta. Ok? Uhum. Pronto? Abre logo! Seja lá quem era, já se mandou! Ou quer que eu fique com a arma? Não, não, não. Ainda acho pior. Você vai na porta e eu fico com a arma. Merda! P... P... Peraí. Peraí, senhor. Parado. Ah! Que... Certo, certo. Vai com calma, vovô. Ok. Todos vocês se acalmem. Agora, vão pra lá. Vão! Andem! Deixa eu dizer o que eu vim dizer aqui. Estou aqui pra contar o que estão enfrentando ao voltarem pra esta montanha. Nunca deveriam ter voltado. Não sei porque voltaram após o que aconteceu ano passado. Tá falando da Hannah e da Betty? É. Como sabia sem estar envolvido? Vou ser o responsável. Esperem um pouco. Eu não gosto de moleques subindo aqui na minha montanha. Sua montanha. Ah! Tenho certeza que os Washington's ficariam surpresos de ouvir isso. Bom... Essa montanha não é minha propriedade. Mas ela não pertence aos Washington's. Essa montanha pertence ao Êndigo. Quem? Do que ele tá falando? Que merda é um Êndigo? Vamos ouvir o cara. Não temos muita escolha. Só vou dizer isso uma vez. Não me interessa se acreditam ou não. Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça. Tá vendo? Eu falei. O cara tem culpa. Culpa no cartório. Shhh! Cala a boca, Mike! Existe uma maldição que reside nessas montanhas. Se qualquer homem ou mulher praticar canibalismo nesse mato, o espírito do Êndigo será liberado. Merda! Vocês vão precisar achar um lugar seguro. O porão pode ser uma boa. Muito bem. Desçam lá agora, todos vocês, e esperem... Por quê? Por quê? Por quanto tempo? Até o amanhecer. Pessoal, eu corri e larguei o Josh quando ouvi gritos. Onde você o deixou? Na cabana. Seu amigo já deve estar morto. Não. Não pode ser. Estávamos com ele agora. Muitas coisas acontecem rápido na montanha. Eu não vou deixar nada mais acontecer com ele. Nada mais? Como assim? Chris, não. Acertei ele. A gente achava que ele tinha matado a Jéssica, e ele me provocou, então... Acertei ele na cabeça. Chris! Talvez ele tenha merecido. E daí? Não podemos deixar ele morrer. Então, eu vou com você. Não preciso da sua ajuda. Ir sozinho é suicídio. Tá bom. O resto de vocês vão para o porão. Fiquem seguros. Não saiam de novo. Até nós voltarmos. Vamos salvar a assassina agora. Parece não estar entendendo a magnitude da situação. Bom, estou indo buscar o Josh, não estou? Não, eu estou indo buscar o Josh. Você vai me ajudar. Estamos entendidos? Ah... É... Você precisa me seguir. E fazer tudo o que eu disser. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei. Se inscrever no canal. E... Eles ganham uma escopeta. Eu sei usar uma escopeta. Eu sei usar uma escopeta cara. Não, você não sabe. Acredite, eu sei. Ei. Volte inteiro. Beijinho para dar sorte. Precisamos ir filha. Te vejo logo. Um, um bebê tem acesso. Então me conta. Você é especialista nessas coisas. Ah... O que um... Ah... O que um cara tem que saber? Só tome cuidado. Faça o que eu digo. Agora é oficialmente é isso. Espero que tenham gostado. E apróximo vídeo. Tchau. Valeu. Valeu. E aí